Passamos agora aos aspectos ultrassonográficos da síndrome do túnel do carpo. Essa doença tem uma prevalência de 2,7% e é mais comum no sexo feminino. Ela se associa à irritação mecânica do nervo mediano, ou pode haver também compressões extrínsecas ao nervo, consequentes a processos inflamatórios, como o tenosinovite, músculos acessórios, formações expansivas, etc. A maioria dos casos é de origem idiopática e acomete ambas as mãos. Em relação à ultrassonografia, na avaliação da síndrome do túnel do carpo, ela tem uma sensibilidade alta e especificidade também alta, isto é, a acurácia do exame é muito boa. Na minha opinião, o melhor parâmetro para poder se avaliar a síndrome do túnel do carpo é a medida da área do nervo mediano na entrada do túnel do carpo. Essa medida deve ser feita tendo como referência as ósseas no corte axial, o pisiforme e o escafoide. Então, para você saber se está no ponto certo para poder fazer a medida da área do nervo mediano na região proximal do túnel do carpo, você tem que estar vendo o pisiforme e o escafoide. Outro parâmetro também utilizado, eu utilizo mais quando estou em dúvida, aquelas medidas borderline, é a relação entre a área do nervo mediano na região do punho, na entrada do túnel do carpo, que é essa medida que eu comentei anteriormente, e outra medida da área realizada na região distal do antebraço, mais ou menos no terço proximal do músculo pronador quadrado. Então, a relação entre a medida do punho sobre a medida do antebraço, ela deve ser menor do que 1,4. Foi visto na literatura que medidas acima de 1,4, a proporção, elas estavam associadas em grande parte dos casos a síndrome do túnel do carpo. Outra avaliação que deve ser feita pela ultrassonografia é a visualização do nervo mediano no plano sagital, porque ele permite uma visão panorâmica das áreas de estenose, que são muito comuns quando você tem essa síndrome. Então, o plano sagital ajuda muito a se definir essas áreas de estenose, os aumentos, as áreas de pensamento também, elas são bem definidas no plano sagital, e o contorno do nervo mediano muitas vezes se encontra borrado nesse processo, e isso é visto também de maneira mais adequada pelo plano sagital. Outra característica da síndrome do túnel do carpo é que o nervo mediano normalmente tem um aspecto fusiforme, e naqueles quadros, principalmente de longa data, a gente nota que ele adquire um aspecto mais redondo. Então, a perda do aspecto fusiforme do nervo mediano na ultrassonografia também é outro dado que chama a atenção, que deve chamar a atenção do médico para a possibilidade de túnel do carpo. Um pesquisador japonês, ele utilizou uma manobra que eu utilizo frequentemente no meu exame ultrassonográfico para pesquisador da síndrome do túnel do carpo, que é a hiperextensão e hiperflexão dos dedos. Então, o punho fica apoiado, por exemplo, em um travesseiro, em uma mesa, na extremidade desse travesseiro ou da mesa, e você pede para o doente fazer hiperflexão ou hiperextensão dos dedos. Por que isso? Porque, normalmente, o nervo mediano vai escorregar por entre os tendões flexores do túnel do carpo, flexores superficiais e profundos. Então, ele desliza no interior desses tendões. E, além de deslizar, você vai notar que ele muda a configuração dele para poder se ajeitar a esses planos mais profundos, flexores, em que ele está entrando ali. Agora, o nervo cometido pela síndrome do carpo é um nervo que, em geral, ele apresenta uma aderência das partes moles ao seu redor. Por isso, ele é um nervo imóvel. Você faz hiperextensão, hiperflexão, e ele não tem mobilidade absolutamente nenhuma. Além do formato do nervo não se alterar. Ele fica redondo e se mantém redondo com hiperextensão, com qualquer coisa que você faça com os dedos. Importante também você avaliar compressões extrínsecas que podem estar levando a essa síndrome. Então, a avaliação da bolsa lunar, que é o tecido sinovial que fica em torno dos flexores da região túnel do carpo, é importante, porque processos de tenosinovite em artritis crônicas, por exemplo, vão causar esse tipo de comprometimento. Tumores, cistos, também de forma crônica, podem levar a um quadro desse. É mais difícil, né? E músculos acessórios não é incomum. Você encontrar ventres acessórios flexores na região túnel do carpo, eventualmente, pode causar também a síndrome. Então, aqui nós temos dois cortes axiais, um exame normal. Aqui mostrando o ponto de entrada do túnel do carpo, com o nervo mediano, medindo a área. Essa área, idealmente, deve ser traçada. Eu não aconselho fazer a medida por meio daquela elipse. Então, os autores recomendam que se trace o nervo mediano para poder fazer a medida da área. Olha aqui os planos de referência, o escafoide e o pisiforme aparecendo, olha, no plano axial, que deve ser esse plano certinho, com esses ossos mostrados aqui, a referência para você poder fazer a medida da área do nervo mediano. O Cernic, que é um médico cardiologista lá de São Paulo, ele, há muito tempo atrás, estabeleceu na tese dele o parâmetro de 10 milímetros quadrados como sendo a referência para se dizer se o paciente tem a síndrome ou não. Então, acima de 10 seria anormal. Aqui o paciente tem 9, então o nervo mediano normal. Eu aproveitei nesse caso e fiz também, olha, a medida da área na região distal do antebraço. Você tem que visualizar esse músculo aqui, o pronador quadrado. Mais ou menos na metade, no terço proximal dele, você vai medir o nervo mediano. Só que aqui, às vezes é difícil você definir aonde que se encontra o mediano porque ele tem uma ecogeneidade muito semelhante à da musculatura ou da transição miútengínia ao redor, que são os flexores. Aqui no túnel do carpo, não. Ele é mais hipoecóico, ele é mais fácil de ser visto. Então, aqui pode ser um pouco mais difícil. E a área medida aqui foi de cerca de 9. Se fizer a proporção da área na entrada do túnel com a área no nível do antebraço distal, vai dar 1. Isto é, abaixo daquele 1,4, que é a referência da literatura para uma sensibilidade de quase 100% para a detecção da síndrome do túnel do carpo. Então, acima de 1,4 seria o limite que a literatura recomenda dessa proporção alterada. Outro parâmetro legal que você pode utilizar é a diferença entre a medida da entrada do túnel com a região do antebraço distal. Essa diferença não pode ser maior do que 2 milímetros quadrados. Então, toda vez que a diferença for maior que 2, também é sugestivo de síndrome do túnel do carpo. Aqui, na verdade, nem tem diferença nenhuma, que são medidas iguais. Aqui, por exemplo, a gente nota, olha, a entrada do túnel está medindo 10, borderline, né? Só que você mediu aqui, olha, na região distal do antebraço e está dando 5. Então, 10 menos 5 dá 5. Tem uma medida, uma diferença maior do que aqueles dois que eu comentei anteriormente, sugestivo, então, portanto, de síndrome do túnel do carpo. Então, nesses casos borderline, essa relação ajuda a te fazer um diagnóstico ou não da síndrome do túnel do carpo. Se fizer a proporção, olha, 10 por 5 vai dar 2, a medida da entrada sobre a medida do antebraço distal vai dar 2, acima daquele 1,4 que a literatura toma como referência para a síndrome do túnel do carpo. Olha aqui, um nervo espessado. Ele já não tem tanto aquele aspecto fusiforme. Ele é meio abaulado, né? Na extremidade. Ele tem uma configuração estranha aqui, né? Parece quase como o formato de um pneu. A medida dele deu 17, muito aumentado, esse nervo mediano. Na ressonância magnética, ele mantém o sinal, só que ele aparece proeminente aqui. E olha, por experiência própria de casos que eu vi na ressonância e na ultrassonografia, eu posso dizer que o ultrassom é muito mais fácil de fazer essas medidas e, às vezes, até de detectar o próprio nervo mediano normal dentro do túnel do carpo. Esse aqui está mais fácil. Mas às vezes tem uns nervos bem difíceis. quando ele se encontra alterado, ele muda o sinal, ele fica mais hipo intenso. E aí você não sabe o que é tendão, o que é nervo mediano. Difícil de medir isso pela ressonância magnética. E aqueles casos que têm variações anatômicas que eu não vou mostrar aqui nessa aula, nervo mediano bífido, persistência da artéria mediana, é muito mais fácil ver isso pelo ultrassom do que pela ressonância magnética. Aqui eu falei da importância anteriormente do plano sagital e é para mostrar exatamente isso. Olha o nervo mediano totalmente bojudo aqui na região proximal do túnel do carpo e parte aqui do antebraço distal. Olha o contorno dele como é totalmente mal definido aqui na entrada. Como é que o retináculo ele fica indefinido e o contorno do nervo mediano também ao redor em virtude do edema que existe nessa região. Outro caso. Eu tenho o nervo mediano focalmente espessado com uma zara de estenose. Principalmente essa transição da região proximal da região distal do antebraço para a região proximal do túnel do carpo. Então ele focalmente aumentado e com áreas de estenose aqui vistas pelo plano sagital. Mesma coisa aqui. Olha o contorno do nervo mediano na região da entrada do túnel do carpo. Ele tem uma ecotextura heterogênea. Eu não consigo ver os fascículos do nervo aqui. e o contorno dele também é muito mal definido em virtude do edema que existe. Essas compressões do nervo mediano levam o edema venoso edema de vasos de veias e o engurgitamento do nervo mediano. Mesma coisa aqui. Ele é espessado muito espessado é com textura heterogênea e nessa região aqui olha o túnel do carpo proximal ele diminui o tamanho e apresenta uma indefinição do contorno. No túnel do carpo distal ele já apresenta um padrão mais normal. Agora a confusão toda se encontra aqui. Antebraço distal e túnel do carpo proximal que é a região em geral que você encontra as alterações da síndrome do túnel do carpo. Olha ele aqui. O nervo mediano alterado eu não tenho a medida aqui mas dá para ver que ele está bojudo. Em repouso ele em geral se coloca acima dos tendões flexores que se encontram aqui embaixo. Flexores superficiais e profundos. Quando o paciente faz hiperflexão olha como é que ele desliza para dentro aqui da primeira fileira de tendões flexores superficiais e muda um pouco o formato dele. Então apesar dele ser alterado ele mantém ainda a mobilidade normal. Isto é, não estou vendo tanta aderência das partes moles ao redor do nervo mediano nesse caso de síndrome do túnel do carpo. Esse aqui não. Nervo mediano em repouso superficial os tendões flexores e em hiperextensão imóvel na mesma posição. Então eu tenho já um processo de aderência aqui em torno do nervo mediano. E parece que tem mesmo porque olha a bainha desses tendões flexores se encontra distendida por tenosinovit dos flexores. Eu sempre digo para os residentes que os tendões flexores no interior do túnel do carpo eles são compactados. Então normalmente é difícil de você ver o limite de um tendão e outro. Um tendão vizinho e outro. Quando você consegue ver um limite como eu vejo aqui por exemplo é sinal de que existe líquido na bainha sinovial isto é existe tenosinovit e inflamação que me permite individualizar esses tendões. Esse é um macete que eu utilizo para definir a extensão da bolsonar tenosinovit dos flexores na região do túnel. Esse aqui é um vídeo mostrando aqui o nervo mediano desculpa aqui nessa região um pouco mais ecogênico o paciente faz hiperflexão olha como é que ele desce repouso o nervo mediano volta à posição normal dele. Está vendo? Mesma coisa hiperflexão repouso mantendo então a posição normal dele. aqui ele fez uma hiperextensão saiu do campo mas ele está aqui mesma coisa a hiperextensão olha como é que muda o formato dele ele volta à posição normal hiperextensão muda e volta à posição normal esse é um aspecto normal do nervo mediano no exame dinâmico outro dado importante a ser avaliado é a ecogenicidade e o volume da musculatura tenar da mão a longo prazo esse paciente que tem comprometimento nervo mediano eles apresentam alterações motoras em que você nota o aumento da ecogenicidade por liposubstituição das fibras dos fascículos musculares isso é um dado mais de quadros de síndrome do carpo de longa data olha outro recurso que você pode utilizar é o power doppler canal de guion aqui a artéria unar e o nervo mediano apresentando olha uma hipervascularização periférica aqui na região do epneuro então aqueles quadros de síndrome do carpo eventualmente também vão se acompanhar de hiperfluxo vascular pelo power doppler mas sinceramente independente do que está escrito na literatura na minha prática de AI não acho que seja um procedimento muito sensível para poder se definir síndrome do carpo se tiver é um dado a mais se não tiver não vai excluir a possibilidade é essa a noção que eu tenho olha é um paciente com síndrome do carpo nervo mediano aqui mostrando olha a tenocinovite dos flexores bolsonar totalmente distendida por líquido tá vendo você consegue ver o limite dos tendões flexores aqui na região do túmido do carpo normalmente eu não consigo ver porque eles são muito compactados são muito próximos aos outros e quando não tem líquido é difícil você delimitar normalmente quando tem nesse caso anormal tenocinovite é mais fácil então isso é um paciente por exemplo que tem artrite reumatóide tenocinovite de longa data levando a síndrome do túmido do carpo eventualmente você pode encontrar isso aqui olha de permeio aos tendões flexores um músculo acessório flexor um ventre acessório flexor que pode levar a compressão secundária do nervo esse nervo aqui ele apresenta uma variação anatômica olha ele está dividido é a chamada divisão alta do nervo mediano porque ele se divide lá na região do outro braço ou nervo mediano bífido isso aqui pela duração é muito fácil de ver e pela ressonância é muito difícil dependendo do tamanho do nervo mediano quando você vê um nervo mediano bífido você define o componente radial e o nar qual que se encontra mais espesso ou não mede as áreas eu em geral meço as áreas separadas e somo para ver se vai chegar aquele limite de 10 mas eu não conheço nenhum trabalho na literatura que estabeleça um padrão de normalidade para esses nervos medianos bífidos e outra coisa importante é colocar o Doppler para ver se tem artéria mediana artéria mediana pode estar persistente o que não é o caso aqui pode estar persistente e com fluxo vascular você vai definir isso pelo Power Doppler por que isso é importante? porque às vezes o paciente vai ser operado o cirurgião vai abrir o retináculo flexor ele não pode ter um vaso bem embaixo do retináculo um vaso variação anatômica uma persistência da artéria mediana sem que ele saiba previamente pelo exame de imagem que no caso é a ultrassomografia então esses dados tem que ser passados para o cirurgião antes da cirurgia muito bem esse tema também foi explorado como podcast no canal Medicine and Image do Spotify quem tiver interesse pode ficar à vontade agradeço então a paciência de todos e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado